Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ir mais Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Te ver Envolva-me mais perto Aos Teus pés me rendo 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 Aos Teus pés me rendo